Música Colaboradores se reuniram na sede da FEB em Brasília para o seminário Educação e Atividades Espíritas. A proposta da exposição foi reunir experiências bem sucedidas na área da educação que possam ser aplicáveis dentro das casas espíritas. Nós estamos procurando provocar uma releitura ou uma reflexão para que possamos adequar ou atualizar os nossos processos de ensino, nos cursos, nas vivências de estudos das atividades espíritas. E o seminário Educação e Atividades Espíritas foi pensado exatamente para que possamos dialogar sobre educação com a sociedade. E quando dizemos com a sociedade, com pessoas que pesquisam, estudam, produzem, do ponto de vista da fundamentação pedagógica, do ponto de vista das metodologias, acerca da educação. A ideia desse seminário é que nós tenhamos uma diversidade de ideias e que elas possam ser pensadas à luz do movimento espírita. Um dos pontos em destaque no seminário foi a reflexão sobre a vivência na Casa Espírita. Nós tivemos a ênfase no espaço de convivência, que é na verdade uma proposta onde se trata as questões de acordo com o ambiente, de acordo com o momento e também evitando programas assim rígidos e prefixados. Mas especificamente tratando do espaço de convivência, o espaço de convivência é uma proposta originalmente sistematizada por nosso colega Mário da Costa Barbosa, que chama a atenção de que as casas espíritas devam ser pensadas como um espaço de convivência a exemplo dos primeiros cristãos. A FEB procura envolver de maneira mais intensa a divulgação do Espiritismo em setores importantes da sociedade e oferecer melhores recursos para o estudo e a prática do Espiritismo. Todos estamos buscando, construindo uma caminhada em torno do amor, em torno da mensagem de Jesus. E o desafio é cada vez nos aproximarmos mais dessa mensagem, mas vivenciando essa mensagem. E não simplesmente falando, não simplesmente estudando intelectivamente, mas sim com a vivência e construindo essa amorosidade em nossos corações. Então é uma formação para todos, por isso a ideia do seminário também. Mas nós temos também que acompanhar o que está sendo pesquisado, o que está sendo experimentado e verificar que dentro disso há experiências que têm mais afinidade, mais proximidade com os princípios espíritas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho